e aí e e aí a fala ai FIDCORNIO é o velho aqui cadê meus documentos você é enrolado demais pelo amor de deus começando mais o vídeo já deixa o like escreve no canal ativa o sininho quem viu o último vídeo ontem viu que eu que eu falei que ia pegar os documentos para vai dar o véio, eu terminei o vídeo, eu peguei e meti o pé, o véio ficou esperando, eu devo ficar esperando a maior cota, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se ele tá por aí agora, e vou pegar os documentos e fazer logo, já deixa o like, já se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos ver o que a gente vai fazer hoje, que eu não faço ideia, vamos ver o que a gente vai fazer hoje, mano, tô pensando em uma lojinha, tá ligado? Se alguém me convencer que consegue fazer uma lojinha top, eu preciso fazer dinheiro, tá ligado, mano, e tem um dinheiro sujo lá que eu tenho que limpar, mano, deixa eu rapidinho trocar aqui a roupa aqui, porque essa é a moral, velho, eu sou modelo, velho, olha isso aqui, cara, a moral, pega a fisonomia, essa camisa da Juventus aqui, tá ligado? É a época de Cristiano Ronaldo, o mito, olha isso aqui, cara, meu Deus do céu, mano, é só poucas pessoas tem isso aqui, mano, agora é hora de inventar a desculpa, calma, tem que inventar a desculpa boa, falei, velho, foi mal, mano, pô, ontem, velho, não sei o que aconteceu, deu uma alergia do caralho, eu tive que dormir, mano, na moral, velho, mas eu tô por aí, você tá por aí agora, pega os seus documentos aí, velho, alergia é o caralho, mano, até o cansaço, isso sim, velho, já troquei de roupa ali já, deixa eu ver se esse velho vai responder, calma aí, fala aí irmão, qual que é o papo? Então, irmão, eu tô sem emprego aí, eu poderia ter uma conversa com o senhor, então, eu tô embaixo da ponte, de terno? Não, eu vou explicar a situação, pô, tá, vai lá, vai lá, roumou um mendigo, só que aí eu aluguei esse terno aqui pra fazer entrevista lá na mineradora, né? Pode ir crer, pode ir crer, faz sentido agora, pô, pescador, aí só pra ficar mais formal, mais elegante, mano, entendi, você tá querendo, tipo, se eu falo que você tá bonito ou não, você tá, mano, tá na capinta, pô, não, não é isso, não é isso, não é isso, é isso aí, ah, fala o que é, aí eu queria ver, aí só que ele tá aceitando por causa que eu tinha uma ficha suja, aí eu queria ver com o senhor, o que que você fez, o que que você já roubou já, mano, dá um papo, nunca roubei nada não, só foi fuga, nunca roubou não, tá com ficha suja, caralho, só foi fuga, só, só fuga, irmão? Ô da moto, deixa eu te dizer uma coisa aqui, esse cara deve tá te pedindo dinheiro, né? Não, não, tá, acho que tá querendo pedir, tá pedindo trabalho, é isso, irmão? Porque olha o carro do cara, ele pedindo dinheiro, GTR, pai. Ué, esse GTR é seu, irmão? Aí é foda, tá ligado? Ué, irmão, você fala aí que mora debaixo da ponte com o GTR? Então, era assim, doutor. Aí você tá metendo no louco, o que que você tá querendo, irmão? Dá um papo, raiva, tu vai. Eu tava querendo dinheiro, doutor. Dinheiro, irmão? Tu tem que me dar, olha a minha moto e seu carro, vamos trocar. Você tem uma CB2020, doutor. Eu vou fazer o seguinte, eu te dou 20 mil sem dar seu carro. Ah, pode ser. Então vai, passa o carro pro meu nome. Seu nome não, hein, não. Ué, como é que vai ser isso aí? Alugado. Alugado dois mil reais pra alugar esse carro seu. Ah, o melhor da fuga é ele daí. Eu vou desmanchar e ganhar mais dinheiro, mas tá de boa, irmão. É, cada um pensa uma coisa, mas tá tranquilo, irmão. Ah, eu vou fazer o seguinte. Vai conchegar de costas. O que que é? Como é que é a parada? Consegue ajudar com o costas. Eu vou deixar a buzina apertada direto, ó. Ah, isso pode ser da 2020 aí. Entendi, entendi, irmão. Vamos ver essa parada aí, irmão. Talvez eu vou trabalhar pra deixar você com dinheiro e eu ficar pobre, né? Acho que esse é o jeito certo, né? Eu me ferro, mas tu fica de boa. Bela buzina, bela buzina, irmão. O que que é, irmão? Essa buzina aí é bonita, hein? Que buzina? E você tá buzinando aí, parece que... Eu tô buzinando? Não tô não, pô. Tô de boa. E lá aí? Pelo menos foi trouxa igual aqueles caras que me deu 20 mil. Ah, eu te deu 20 mil, né? Pode crer, irmão. Aí foi trouxa, irmão. Valeu, valeu. É bom trabalho aí, já que você é trabalhador. Valeu. Se esse carro aqui fosse o seu do Mr. Bean, eu tenho que ir. Coisa linda. Muito obrigado. Eu sou mais bonito sem capacete. Como é que é, Cidadão? Fala uma coisa linda aí, pô. Sou mais bonito sem capacete. Ficou calado, Tren? Essa daqui tá? É... É que eu não dou. Eu fiquei aqui caladinho, velho. Do lado dessa polícia trouxa do caralho, pô. Vai pra casa do caralho, tio. Meu Deus do céu, olha quem tá aqui. Ô, velho. E aí, cabelinho verde? E aí, eu te mandei o áudio lá, hein? Ah, eu vi agora. Ah, caramba. Cadê meu documento? Fiquei superando lá. Ah, ué. Eu te mandei o áudio. Você viu? Eu falei pra você me avisar, né? Que tronche de cabelo dele. Ah, é porque eu cheguei agora, pô. Tá. Você vai ficar por aqui agora? Agora, agora? Vou. Vou pegar um pedido pros meninos aqui. Vai demorar o tempo. Aquele bicho tá aí? O Foguinho? O Foguinho tá não, pô. Tá não, tá não. Parece hoje que hoje não. Pode crer, pode crer. Valeu, velho. Vou lá pros caparapatu. Fica aí, velho. Vamos lá. Caralho, tô devendo o negócio pro velho. Deixa eu dar logo o negócio dele, velho. Deixa eu lá pegar os documentos rapidão. Que o gado me ligou aqui e falou também que tinha um plano pra alguma coisa aí, mano. Já dou um toque pra vocês aqui, rapidão. Calma aí. Enquanto o velho tá ali, falando com o pessoal ali. Olha aí no chegado. Já é. Espera o velho passar uns documentos pra ele. Tô dando uma olhada no Tinder aqui, rapaz. Tem umas aqui, hein? É, rapaz. Eu vi umas aí também. É, mano. Foda que fica usando máscara, tá ligado? Tem umas aqui, meu Deus. Olha aí, ó. Vai na mecânica. É, então a mecânica lá a gente boa também, mano. Caralho, doido. Bora ali, vamos ali. Vamos lá. Ih, esse negócio aqui sem foto, pá. Aí sim, hein. Acabou. Quase todas, mano. Eu sei. Cadê o velho, mano? Dei atrás, pode ir lá, mano. Ah, tem que passar os seus documentos pra ele ali, calma aí. Ô, velho, pega os documentos aqui. Ah, passa aí. Qual que cê tá querendo mesmo? É barco e moto. Barco e moto, né? Entendi. Deixa eu passar aqui pra cê aqui, ó. Aí, ó. Fale aí a conta. Deixa eu te passar aí a conta. Vamos botar a conta 2 mesmo. E dá quanto? Dá 952 mil. Caralho, brincadeira, brincadeira. Isso aí vai dar dezão, dezão. Ó, pronto. Ae, aí sim, hein. Deixa ele, valeu, bom negócio aí. E aí? Deixa esses trouxos aí, mano. O cara pagou 20. Deixa eu ir lá no gato lá, mano, que ele tá querendo falar alguma coisa, mano. Deixa eu olhar na casa dele rapidão, ó. Acho que tem algum plano aí pra alguma coisa, assim. Deixa eu passar na frente aqueles palhaços ali. Tem uns caras ali que tem cara de civil, mano. Tem uns caras aqui, ó. Se liga, se liga, ó. Ó, ó. Caralho, que manta de civil, mano. Fala aí, polícia civil. Pega aí, fomei não, hein. Fala aí, bora, velho. Vou bora, vou bora. Então, é o seguinte, mano. Fala aí. Vou precisar de vocês prontos aí pra sexta-feira, velho. Que que vai fazer aí sexta? Sexta-feira nós vamos fazer o seguinte. Vai fazer mais um dia daqueles. Só que agora é bem mais organizado. Vamos que ele vai funcionar aí, mano. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar, pai. Você, irmão. Ok. Você seja o piloto de um L aí, certo? Só que é o quê? Meu Deus. Você é quieto, confundo. Tá? Você acha que dá? Dá. Eu tenho um L. Eu tenho um L. Se o motor dele for melhor, o que que você acha? Se o motor dele for melhor, você pode usar ele, mano. Tá. Cara, acho que pegaram um cara pra mim aqui. Beleza. Pode, pode catar. É nóis, mano. Já é. Valeu. Você lembra do cara lá que eu falei pra você ir pra catar, ô? Hum. Cataram pra mim. Eu vi quem estava lá na favela. É. Eles vão catar ele lá pra mim. É. Então, mano. Aí o que que acontece? Eu preciso sequestrar. Nesse sequestro aí, mano. A negociação que você vai ter que fazer lá pra nós, pai, vai ser a seguinte. Você vai pedir no primeiro refém a presença de toda a polícia da cidade. Certo? Sim. Máximo de polícia. Você vai mentir pra eles falando que você tá num batalhão lá. Você precisa do máximo de polícia lá. Na verdade, você só vai ter em três ou quatro. Acho que é quatro. Sim. É. Não importa. Qualquer coisa a gente põe a corda, né? Faz aquele esquema. Meu Deus. Que plano é esse, mano? Vamos ver onde vai chegar esse plano, hein? Você vai chamar a atenção deles lá. Ganhar tempo. Ficar no rádio. Hum. Aí é o seguinte. Vou jogar cada organização criminosa. Falcção. Qualquer um. Isso. Vai dar errado de novo. Vai dar errado de novo, mano. Meu Deus. É isso aí. É isso aí. Que eles estão lá. Começa as explosão na cidade inteira, tá ligado? Vai dar errado, Chico. Vai dar errado. Então eu tô assim. Subdividindo cada. Cada organização, facção. É um determinado ponto. Que exploda, saca? Loja. Tudo. Eletrônico. Tudo que tiver. É o plano de verda. Isso aí vai dar errado de novo, mano. Vai deixar a polícia louca nesse dia. Então. Concentrado aqui em São Paulo. Concentrado praia. Concentrado catavento. Exato. Qual o plano B? Plano B? É. Porque você vai pedir toda a polícia, mano. Tem 99% de certeza que não vai. Não. Mas aí que tá. Como que a gente vai ganhar nisso? Na quantidade. O cara vai chegar e vai falar assim. Mano, eles mostraram um número alto aí. Aí o que que acontece? Quando eles falam que tá número alto, sequestro. Vai até quem não é convidado, hein. O banho sabe. Vai tudo. É. Tenta resolver essa parada da caixa. Do caixinha eletrônica aí, mano. Que é isso aí que quebra, tá ligado? O cara explode lá, demora uns 500. Sei lá, velho. Acho que é mais de três minutos pra pegar o dinheiro todo, velho. Acho que é por aí. Três minutos você dá de uma volta ao mundo, pô. Três minutos. Eu vou fazer o teste, mano. Vou fazer o teste. Sim, sim. Faz o teste. A polícia vai chegar no seu cangote rapidão. Você vai ter que cancelar e meter o peixe. Eu vou pôr os mano de AR15. É. Não vou deixar minha casa cair, não. Exatamente. Aí você deixa os caras de AR15 lá. Porque senão dá ruim. Deixa os caras estouram os malucos e eu vou continuar com a mão. Porque o teste tem que ir até o final, tá ligado? Ai, ai. Tá, vem essa parada aí, depois dá um toque. Sexta-feira, né, sabe fazer, né? Mano, eu quero o sexta. É amanhã, é uma reunião de novo. Então ele faz de novo. Sexta, sim. Aí você veio. Aí eu vejo de novo então. De boa, de boa. De boa, de boa, de boa. Você deve tá perguntando por que eu não dei uma porrada naquele cara ainda, né? Ele deve tá ficando doido, mano. Que até agora eu não descontei, tá ligado? Nem a porretada, nem o soco. Eu quero que ele esqueça, mano. Quando ele esquecer eu vou dar-lhe uma, velho. Que ele vai ver, tiozão. Vou dar-lhe só uma, mano. Voltando aqui, é o seguinte, mano. Vou comprar 100 unidades de substâncias, tá ligado? Pra poder vender. Porque tá dando muita grana, falaram, tá ligado? Tá até mais caro pra comprar, mano. Tá até mais caro pra comprar aqui. Eu já encomendei com o cara aqui. Só vim aqui pra pegar a grana, a parada, tá ligado? Vai, tiozão. Aparece aí, cara. Com o negócio. Cadê? Eu acho que ele foi lá pegar ainda o negócio, mano. Ah, carai. Aham. Vai dar 100 mil, né? Só é as paradas, né? Isso, pai. Aí, mais o ticket lá de corrida é quanto, o ticket? Um ticketzinho 3,5, pai. 3,5? Então vai ficar 103 mil e quinhentos, né? Exato. Fala a conta aí. 758, pai. Demorou, 758. Aí, hoje nós vamos pegar mais um ticketzinho aí, aí... Demorou, demorou. Eu te aviso. Vocês já estão entendendo o que eu vou fazer também, né? Tem umas corrida trau, hein, mano. Tem umas que se o tempo é curto, hein, velho. É, então. Mas pagando bem, né? É Pix ou transação? Valeu. Ok. Isso, é isso que eu gosto, tio. Depois eu volto a pegar mais. Vambora, vambora. Caralho, você tá dando 2,901 negocinho só? É GG, tio. O que eu vou fazer? Eu vou guardar a metade, que eu também não sou palhaço, né? E eu vou trocar a roupa. Vou deixar a roupa toda preta pra tampar tatuagem, essas coisas. Porque se tiver que dar fuga, não vai dar fuga, mano. Eu vou encher o tanque da moto. E vamos, tio. Deixa eu só ele guardar ali na casa ali. Só não pode vir polícia aqui na reta. Aí quebra, tio. Aí, voltando, olha aí. Já botei a roupa, já, toda fechada. Tá ligado pro cara não ver nada, nenhuma tatuagem, nem nada, tio. Cara, esse passarinho tá cantando, hein, tio. Vambora, hein. Vambora. Já tem entrega pra fazer, ó. Sete, mano. Vamos entregar sete. Vamos entender quanto de dinheiro isso aqui vai dar, mas entregando sete. Que dependendo, eu vou ter que comprar até mais, velho. O ruim é que vai vir polícia. E eu vou ter que dar fuga. Já enchi o tanque da moto aqui. Aí, primeira entreguinha, primeira entreguinha. Onde que é? Na porta, na porta, na porta. Melhor, melhor, tá ligado? Já entrega, já mete o pé. Não vai chamar a polícia, porque é a primeira, né. Vambora, vambora. Aí. Vamos ver quanto de dinheiro que vai dar isso aqui. Tem um barulho de carro. Caralho, quase 20 mil, velho. Quase 20 mil. Vambora, vambora. Vou entregar mais, vou entregar mais. Eu vou entregando aqui. Se acontecer alguma coisinha no meio do caminho, eu volto, mano. Vambora. Finalizei a venda das 50, mano. 50. Não teve nada, tá ligado? Não deu nada, não deu nada. Por isso que eu não gravei. Olha o tanto de dinheiro que deu. 135 mil, velho. 135 mil. Já vou guardar aqui. A última foi finalizada do lado da casa. Já guarda a grana, tá ligado? E já pega as outras 50. Já tá pedindo mais 6 lá, irmão. O cara já tá pedindo mais 6. Eu vou continuar entregando aqui, irmão. Assim que acontecer alguma coisinha, eu volto. O negócio é que a gente não pode ficar parado. Não pode deixar de ganhar dinheiro, tá ligado? Eu vou guardar aqui, tá ligado? E já pega logo as 50 de volta, mano. Aí eu vou vender mais 50 aqui. Vambora, vambora. Então vai dar 270 mil tudo. 270 mil. Tô ganhando 2.700 por cada unidade. Tô ganhando. Matemática simples de alguém que é muito boa em matemática, tá ligado? Deixa nos comentários aí se você sabe fazer essa matemática aí. Demorou? Se não, volta pra escola e para de assistir o vídeo. Pode crer? É nóis. Tá piscando e tá gravando. Começando mais um vídeo aí, tá ligado? No Motovlog, mano. É o seguinte, mano. Hoje tem que fazer várias entregas, tá ligado? Tem que fazer várias entregas aqui na região de Los Santos aqui. Estamos entrando aqui no pier, tá ligado? Que é do caveiro. Aquele gado do carai. Ele que é o dom desse local aqui. Paga quase 5 milhões de IPTU aí toda semana, tá ligado? Mentira do carai que nem eu pago. Meu Deus! Carai doidão. Calma aí, doido. Motovlog é assim mesmo? Perigoso de fazer, velho? Eita, pô mano. Aí, carai. Machuquei o pulso aqui. Nossa senhora. Vai devagar, velho. Nossa, até desisti do Motovlog, mano. Eu ia gravar o Motovlog aqui e já era, velho. Vou entregar aqui, na moral. Vou entregar aqui antes que... Tá ligado? Antes que vem. Ai. Ai. Nossa senhora, meu pulso. Vou ter que ir no hospital de novo, cara. Meu Deus, velho. Por que que pede entrega nesse lugar? Olha aonde, mano. Só pra dar tempo da polícia chegar e te prender, mano. Olha esse lugar, cara. Aí vem a polícia. Quer ver? Ufa, susto, susto, susto. Não veio, não veio. Vambora. Ficou, tá aqui. Já veio. Tá bem aí, irmão? Fala, mano. Tá bem aí? Caralho, apertei rápido demais, velho. Passou aí da mal. Caralho, só viu umas motos voando aí, velho. Boa, mano. Pode crer, pode crer. Tá tudo de boa aqui? Demorou, demorou. Só o vigi aqui, arrombado. Caralho, cara. Levou um quedão, velho. É, acho que tem um cara também querendo comprar igual você aí ali em cima, né? Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. O cara tá querendo as paradas. Vou ficar sem vender, tio. Aproveitar aqui. Tem que aproveitar, né? Já tô na minha azul. A sua é da branca? Da azul? Qual que é? A minha é aquela injeçãozinha, tá ligado? Ah, entendi. A minha aqui é da azulzinha, pô. O cara tá querendo tudo, né, mano? Tá bom, né? Ah, deu ruim. Deu ruim, irmão. Deu ruim. Rapaz, deixa eu já apertar. Ih, deu ruim também, velho. Deu ruim, deu ruim. Bora, 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 bora. Nossa senhora, deu ruim demais. Sai, meu irmão. Corre, irmão. Corre, caralho. Pare de cair, porra. Deixa ele pra trás. Deixa ele pra trás. Meu Deus do céu, mano. Deu ruim demais, velho. Vaza daqui, vaza daqui. E fica do lado da civil isso aqui. Vai, 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 vai. Vai, caralho. Eu vou na contramão aqui. Eu vou na contramão aqui. Que a polícia pode vir pelo outro lado ali, tá ligado? Eu vou por aqui, ó. Tranquilinho, tranquilinho. Caralho, eu tô quase tão ruim. Meu Deus do céu, a polícia. Pega nóis, pega nóis, civil. Pega nóis, tio. Vai pegar nunca, roubada. Vai pegar nunca, tio. Vê se quiser, pega. Sabe nem onde eu tô mais. Sabe nem onde eu tô mais, tio. Vambora, vambora, mano. Caralho, eu quase que ia pego pela civil, velho. Safe, safe, safe. Tranquilinho, tranquilinho. Aquela fuga... Easy peasy, tá ligado? Mano, essa tô por pouco, hein. Eu já vou vender a outra já, tio. Não quero saber não, irmão. Não dá mole pra essa civilzona aí, não. Não dá mole pra pegar. Já cheguei no outro ponto. Já tô lá do outro lado da cidade, tio. Mano, olha onde que esses caras botam pra mim, velho. É isso, mano. Tenho que vender mais cinco. Mano, eu tô ganhando muita grana com isso aqui, cara. Ah, tem o risco da polícia. Mas aquela moto ali, ela é muito rápida. Se eu não bater igual fiz lá naquele negócio do motovlog, dá bom, tio. Aí, não chamou a polícia dessa vez. Tá safe, tá safe, hein. Quanto de coisa que a gente tem ainda, mano? Deixa eu ver. Tem 22 ainda, mano. Deixa eu ver com dinheiro. Vai, vai. Dinheiro, dinheiro. 89 mil. 89 mil de dinheiro. Ai! Nossa Senhora, velho. Pô, na moral, eu vou me matar daqui a pouco. Ai, ai. Nossa Senhora, que dor nas costas, velho. Ai. Nossa, velho. Meu Deus, mano. Já perdi quase o colete todo, velho. A bem que o colete ajuda, né, mano. Dá uma maciada na queda. Tá, terminei de vender aqui. Ficou sobrou sete, tá ligado? Mas eu tenho que chegar em casa sem a polícia me ver, tá ligado, mano? Sem a polícia ver minha roupa. A moto eu tenho que esconder. Que isso, pô. Um bate não idiota. A moto eu tenho que esconder aqui. Vai, 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 vai. Deixa a moto escondidinha aqui. Meu Deus, já bati a moto umas 300 vezes, mano. Fica aí, moto. Se esconde aí, carai. Agora eu tenho que entrar aqui na casa. Vambora, vambora. Deixa eu guardar aqui a grana aqui, ó. Quanto que dinheiro que a gente tem? Cento e... Cento e dezesseis mil e trezentos. Isso já dá duzentos e cinquenta e um mil. Ainda falta sete pra vender. Setezinho. Isso aqui vende rapidinho depois. Eu quero agora fazer isso aqui, ó. Essa corrida aqui, ó. Ticket de evento. Vou pegar um aqui, ó. Que a gente vai testar o quê? A gente vai testar aquele carro. Cadete. Agora eu vou trocar a roupa, né? Aí, aí, aí. Sempre tiramos a roupa. Vamos testar o Cadete, mano. Quero testar o Cadete naquela corrida. Se eu falhar, meu carro explode. Aí eu perdi o Cadete, tá ligado? Se eu falhar, meu carro explode, hein? Mas se eu não falhar, eu ganho muita grana. Deixa eu guardar essa moto aqui, que ela chama muita atenção. Fala aí, rapaziada. Tranquilo? Fala aí. E aí, do Gabriel. E aí, mano. Deixa eu perguntar se vocês não estão querendo ganhar dinheiro fácil, não? É isso mesmo. É isso que eu quero, meu parceiro. É isso que tá querendo, irmão? É isso que eu tô querendo, mas é fácil, mano. Mas aí que tá. Pra ter dinheiro fácil, tem que fazer investimento, pô. Como funciona isso? A parada é o seguinte. Tem umas paradas aí que tu pode revender pra um preço dobro, triplo ou quadruplico aí dessa parada, tá ligado? Você tá jogando comigo, cara. Tem, tem, mas tem umas pecinhas, umas fichas aí, tá ligado? Pode crer. É ficha. Pode jogar lá em cima, lá no cassino lá, tá ligado? Uhum. Então, te vendo por um valor, tu revende aqui na praça pro outro, tá ligado? Pode crer quanto que vado essas fichas aí. Cada ficha é cinco reais. É que tu vende a vinte, sei lá, se quiser cada ficha, pô. Já ganha quatro vezes mais, entendeu? Mas e os prêmio lá e os prêmio lá? Prêmio lá, ué. É só pegar o prêmio, pô. Não tem essa. Oh, nunca vi isso aí não, cara. Tem, carai. Tô te dando um babo, pô. Cinco reais cada uma. Cada ficha, mano. Mas pra você jogar pra gente pelo menos uns cinquenta, tá ligado? Ou cem. Ué, rapaz. Eu só tenho vinte reais, mano. Vinte reais, mano. Aí você ia continuar pobre, tá ligado? Aí é foda, hein, mano. Você quer dinheiro fácil, pô. Ué, dinheiro fácil tem que gastar também, tá ligado? Aí você que sabe, mano. Dá pra ganhar muita grana vendendo a ficha aí, tá ligado? Qualquer coisa dá um toque aí, mano. Bela barba, hein, mano. Puta que pariu, hein. Valeu, valeu. Bando de moleque pobre do carai, mano. Que desgrama. Achei que ia fazer uma grana aqui, velho. Parei até antes de ir lá pra corrida. Eu tô esperando pra ver se aquele idiota aparece aí. Porque eu não quero ir sozinho, não. Pra não dar merda, tá ligado, velho? Eu não quero ir sozinho pra fazer essa corrida. Vai dar ruim, velho. Fala, doutor. Não dá, não. O carro é velho, doutor. Tá quebrado. Valeu. Ué, ué, ué. Baixa o vidro, por gentileza. Olha o dedo, cara. Tá aí, ó. É aquela civil que tava atrás de noci. Ai, caralho. Tava atrás dos outros aí, mano. Apareceu um cara idiota aí. Aquele que a gente tava treinando aquele dia, mano. Deixa eu ver se ele ia aparecer aqui, velho. Ele acabou de mandar mensagem pra mim aqui. Fala aí, fala aí. Fala aí, irmão. Sumiu, caralho. Porra, tava fazendo o quê, mano? Greve da polícia, caralho? Tava por causa. Pode crer o que você tá fazendo aí agora. Eu? Nada, irmão. Tá todo arrebentado aí, carro de moto. Aí, eu tô querendo fazer uma paradinha ali, tá afim, não? Hum, o quê? Eu tô querendo testar esse carro aí pra saber se ele é rápido mesmo, tá ligado? Aí, tem uma corridinha lá em cima pra testar. O que que você acha? Vamos lá, hein. Mas deixa a moto aí. Vambora, vamos junto. Tá com a coisa errada aí? Tá com a coisa errada aí? Tá com a coisa errada aí? Tô não, tô não. Vambora, vambora. Pronto aí. Já não vou sozinho. Tem que dar merda quantos por cento? Então, é que eu nunca testei esse carro muito rápido, tá ligado? Mas se eu falar assim, pula, pula, tá ligado? Uhum. Pula, pula. Melhor obedecer, mano. Porque o carro é rebaixado, eu acho que essa corrida aí vai dar ruim. Será, mano? Porque tipo assim, o carro é... O carro pega 300, tá ligado? Uhum. Eu vou fazer um teste, vou fazer um teste. Por isso que é testar. O negócio é que se eu perder, eu vou perder um cadete, né? Não vou perder muito não. Pra atrever. Bora pra corrida, bora pra corrida. Merda, vai. Colocinho. Já botei o cinto já, ó. Quando eu falar pula, pula, hein, mano. Pula, pula, tio. Vamos embora. Meu Deus do céu. Você consegue ver pra onde eu tenho que ir? Uhum. Tá, vai me guiando então, mano. Eu não quero ficar olhando pra esse radar, não, velho. Pô, essas curvinhas é foda, tá ligado? Nós vamos dar um virar. Sabia, tá ligado? Aí, ó. Isso quebra. Só que sigo ver quando ele marca, tá ligado? É, então. Isso que é osso, mano. Agora eu tenho que ir. Tô me freando. Ó, isso aí me quebrou pra carai, mano. Vai devagar. Meu Deus, já era. Na frente do meu cadete. Uhuhuhuhu, carai, moleque. Porra, eu tô quebrando meu carro, tá aí. Não sei o que é. Já era tudo. Não, já era, pula. Perdi o tempo pro carai aqui já nessa parte. Ih, se vir polícia agora mandar um parate, vai dar ruim pra carai pra eles. Eu vou, ó, a gente sai no carro ao mesmo tempo e corre a cada lado, tá ligado? Corre, irmão. E corre, irmão, porque vai split it. Ele vai mandar eu virar, quer ver, ó. Ih, os olhos vão frear. Não sabia. Puta, que carinho, quase, quase. Nem vai, nem vai. É em cima do trilho. Em cima do trilho? Aham. Mentira, não é não, pô. É, pô, é. É? Eu tenho que subir aqui? Ah, eu tenho que estar aqui, né? Ah, eu tenho que estar aqui, né? Uhum. Nossa, mano, que isso, cara. Não, não, não. Vai continuar. Continuar aqui em cima? É. Vai dar merda, pô. 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 Vai dar merda isso aqui. Meu Deus, cara. Puta, que pariu. Vai dar ruim demais isso aqui, véi. Pô, de moto eu faria fácil isso aqui, pô. Tomara que vale a porra. Como é que eu faço agora? Tem que descer? Não, ali ainda. Ah, é. Vai ter outro logo na frente ali. Por que você vai ter que se virar, pô. Porque agora é lá embaixo. E agora? Lá embaixo eu tenho que descer, né? Puta, eu sei onde que desce aqui, pô. Mano, tá mandando eu descer, mano? Fazer o que? Meu Deus, cara. Ah, que quebra. Pô, é muito TNA essa coisa aqui, pô. Tem uma corredinha, hein? Uhum. Que isso, pô. Não faz nem sentido. É complicado. Bora, 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 bora. Tem que voltar? Tem que voltar, volta. Quantos segundos? 290. Cara, eu acho que dá, mano. Tá negado? Lá na praia, eu acho. Isso daqui acaba. Acho que acaba na praia isso aqui? Perto da América. Hum, pode crer. Eu acho que vai dar, véi. Eu acho. Eu acho que vai virar direita aí na frente. Vai virar direita? Tá, 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 tá. Gosto. Isso é bom, essa gente. Isso é bom. Mano, se eu ganhar de cadete, é outro nível, véi. Ganhar de cadete? Sabe que o cara que fez essa corrida, ele fez de cadete? Gosto de saber. Uhum. Caralho, pô. Fala direito, sua mulher. Não sei se é de vez aí, porque é bárbara. Puta que pariu, irmão. Puta que pariu, irmão. Vai fazer o seguinte. Quando eu faço pra tirar o cinto, tu tira o cinto, tá ligado? Acabou. Acabou, vai acabar aí, vai acabar aí. Será que acaba aqui? A gente vai ganhar de cadete? Ganhar. Acabou, acabou. Nossa, de cadete, véi. Também um carro. Ah, que que é isso, mano? Cinco mil? Ah, tá de sacanagem. Não paga nem o conserto do carro, véi. Direito que Deus vai denar. Que isso, mano. Cinco mil. Eu paguei três e quinhentos. Nem pagou a parada, véi. Paguei três e quinhentos no ticket, cara. Meu amigo. Pagou quantos no ticket? Três e quinhentos, véi. Isso é doido. É setenta quanto um ticket desse, irmão? Aonde? Os caras vendem aí, mas... Eu fui na favela e o cara me deu pro três e quinhentos. É sério isso que é setecentos? Aham. Demorou. É bom saber. É bom saber. Três e quinhentos, né? Arrombado. Vai pagar. Vai pagar caro isso aí, tá? Deixa eu mostrar onde é que pega o ticket, irmão. Aonde? 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 Fala aí. Meu Deus, véi. Você fez eu bater o carro, do outro. Caralho. Ah, tá metendo louco, véi. Tá. Nesse lugar aí, pra eu pegar as paradas. O que eu vou ter que precisar pra eu pagar? Aquilo ali. Você vai pegar a quantiazinha lá, tá ligado? A roda. Uhum. E cada entrega que você pegar, você deixa quinhentos e dinheiro sujo. Na moral? Quinhentos não, duzentos, duzentos. Lugar duzentos e dinheiro sujo, eu consigo pegar um ticket. Sim. Tem vezes que vem, tem vezes que não, tá ligado? Tá, mas isso aí é alerta, alerta a polícia? Não, não. Caralho, doidão. Gostei disso aí. E é aqui dentro? É. Qual lugar, qual lugar, qual lugar? Bate pra esquerda. Esquerda aqui? Uhum. Nossa, véi. Vou começar a pegar essas corridas, doido. E vender na rua. Segue reto. Reto aqui? Uhum. Caralho, mano. Vou pegar isso aqui e vender também, tio. Que? Pode parar aqui. Aí. Vamos lá, vamos lá. Agora ele pega e me dá um tiro na minha cabeça. Quer ver? Aí tem uma polícia aqui dentro me esperando pra me prender. Pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer. Pode crer, pode crer, tiozão. Aí sim. Ué, vamos lá pegar uns aí pra me ver, mano. Qualquer coisa, a gente até vende essa parada aí. Dá pra ganhar. O cara me vendeu por três e quinhentos, irmão. Até agora eu não tô acreditando, véi. Que isso, mano. Isso aí não vai ficar assim, não, véi. Três e quinhentos. O cara meteu louco, tá ligado? Tá ligado? Meteu louco pra caralho, véi. Caralho, mas tem que fazer uma escalada do caralho, hein, mano. Meu amigo. Deixa eu pegar aqui. É da porta verde ali em cima? Vambora, vambora. Ih, não dá pra pular aquele aqui. Dá pra subir aí. Vamos ver, mano. Caralho, essa parada é doida, tá ligado? Eu pego esse stick aí e começo a vender. Aqui, 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 ó. Você recebeu o ingresso. Corrida explosiva. Não recebi. Desgrama, véi. Que azar, hein. Boa, amor. Daí você, tipo, dá dinheiro de graça pros caras, tá ligado? E a gente não consegue pegar nenhuma corridinha, mano. Peguei nada, tio. Só me roubou isso sim. Porra de carro, mano. Vamos aqui, mano. Eu fui em outro que não me deu em nada, véi. Por favor, me dá um. Mano, três já, véi. Eu não consigo pegar um ticket, cara. O cara já pegou dois, mano. Meu Deus, vou desistir desse negócio, véi. Pegou alguma coisa, irmão? Peguei nada, pô. Tá pra casa do carai, véi. Vai desistir. Meu carro todo quebrado, já. Meu Deus, véi. Só tu tá pegando essa desgrama, mano. Pô, moleque trouxa do carai, mano. Eu não pego um. Sendo que o dinheiro é meu, véi. Aquele cara vai pagar, mano. 3.500 no ticket que vale de 700 reais, mano. Ah, irmão. Você vai tomar um prejuízozinho grande, irmão. Grande, tá? Não, agora vai, agora vai. Impossível, mano. Agora não tem como, tá ligado, tio? Ah, mano. Na moral, eu desisto, véi. Parei, parei, parei. Na moral, não peguei, cara. Não dá isso, mano. Ah, na moral, eu desisti dessa parada, tá ligado? Pô, eu não consigo pegar um, cara. Um. Eu só quero um. Meu Deus, mano. Você acha que eu vou ficar com o dinheiro sujo na mão? Que depois vem a polícia, tio? Eu passo pra ele que ele nem vê, tá ligado? Ele nem repara que eu passei dinheiro pra ele, ó. Hum. Mano, na moral, é a última. Se eu não conseguir pegar nessa, eu desisto. Eu não pego mais nada. Vambora. Cadê? Passa aí duzentão aí, mano. Não, na moral, agora tem que ter. Deixa eu ver. Não, tem não, pô. Caralho. Ué, você tá doer tão louco. A matemática sua tá errada, hein, caralho. Passa aí. Eu te enviei quatrocentos, não. Ele tá achando que ele tá errado, eu que tô devolvendo. Mano, tem que ter, não. Aqui dentro tem, mano. Na moral, eu desisto. Se não tiver, eu desisto. Aleluia. Aleluia. Não veio. Não veio. Não veio. Na moral, velho. Não, mas dessa vez, ei, trouxa. Caralho, meu Deus. Não, agora veio, pô. Tá doido, velho. Depois de cinco, uma veio, velho. Coisa boa. Tá doido, mano. Eu vou vender por sete mil esse ticket aqui, na moral, velho. Tá, pra compensar, tá ligado? O prejuízo, mano. Se eu não vender sete mil, eu fico doido, velho. Mas eu vou vender sete mil pra alguém isso aqui, tá ligado, velho? Sem vender uma corrida. Sem exatamente, a gente acha que você é burro. Ah. E aí? Onde que é sua casa? Pra quadra. Tá, vai lá, espera aí. E aí? E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Parou pra guardar o negócio dele aí. Rapaz, ontem foi foda, velho. Que que deu ontem? Eu fui roubar um carro, tá ligado? Uh. Aí, passei a lockpick, entrei no carro e fui embora. Quando eu cheguei mais ou menos dentro da cidade, eu vejo o dono do cartadê do carro comigo. Aí é foda. O carro não quis descer de jeito nenhum, filho. Tá de boa. Caralho, que sorte. E aí? O carro já era? Já era, pô. Já era. Caralho, mas ontem eu desmanchei uma... Tipo uma Lamborghini, eu esqueci o nome. Tudo. Ganhei cinquenta e nove mil, dude. Caralho, então tá dando bom, hein? Tá, fi, tá. Tá compensando. Ah, foi igual agora ali. Eu fui fazer a corridinha com esse... Esse carro aqui, ganhei noventa e oito mil. Aquela corrida ilegal. Ih. É ilegal andar com esse ticket? Que que é? Não. É ilegal andar com isso aqui? Não, não, não. De boa. Aí, tipo assim, mano, eu fiz a corrida lá, tá ligado? Ganhei noventa e oito, mas tem chance de ganhar menos, tá ligado? Aham. É mais e menos, entendeu? Ué, exatamente. Valeu, irmãozão. Valeu, peraí. Valeu, peraí. RSC, qual que é o seu Pix aí? Passar um dinheiro aí? Que RSC, irmão. RSC não. RSC não? Ué, achei que era, cara. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Pruxa do caralho. Eu falei que ia recuperar meu dinheiro, pô. Eu comprei por três e quinhentos, e outra comprou por sete. Sete cada, véi. Agora sim, agora eu consigo consertar meu carro de boa, tá ligado? Vou lá consertar meu carro numa boa e voltar com lucro, mano. Ae. Consegue dar a mão nesse carro aí, irmão? Prontinho. Mas que porcaria que tem esse carro? Toda hora abre esse porcaria aí, véi. Esse porco tá mal, deve tá com defeito, véi. Dá uma mexidinha. Vai ficar quanto isso aí, irmão? Dois mil? Ah, esse aí no lucro, cara. Aí sim. Aí, pô. Tá safe. Doze mil de lucro, pessoal. Doze conto, doze conto, véi. E aí, vou comprar umas fichinhas também, não? Eu? É, ora. Isso. Fica aí paradona aí na parada. Vende umas fichinhas também, ganha dinheiro por fora, pô. Isso aí dá dinheiro demais, pô. Fichinha? Exatamente. Os caras vão lá no cassino. Gasta uma grana. Você passou 30 conto, irmão. Isso aí, me dá isso aí de ficha aí. Demorou, demorou. Já vou trazer aqui pra tu então. Demorou. De boa? Valeu, valeu, valeu. Bom trabalho aí. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. O cara comprou até ficha aqui, véi. Aí. Deixa eu te perguntar, irmão. O que foi? Tá sabendo que tem umas corridas por aí, não tá ligado? Eu ainda não tô sabendo isso, não. Tem umas corridinhas por aí. Ganhei 98 conto, tio. Que isso, cara. Corridinha com esse cadete aqui. Por isso que ele chegou quebrado, né? E como é que você faz? Ah, tem que ter os tickets aí, tá ligado? Pra poder correr, irmão. E você vende o ticket? É, mas arruma, carai. Volta aí, traz a ficha aí que nós troca a ideia melhor. Demorou, demorou. Cada ticketzinho é 10 conto, tá ligado? De boa, de boa. Demorou? Se quiser, já dá um toque, a gente já traz logo, mano. Cada ficha é 10 conto. Não, cada ticket, porra. É, cada ticket é 10 conto. É, 10 mil, né? 10 mil. Que vai ganhar 98, né, porra? Nossa, se você tiver sorte, né? Se for bom de habilidade, né? Então, traz umas 10 fichas pra mim. 10 tickets pra mim. Demorou, demorou. Trago pra tua aí, irmão. Deixou. Valeu. Puta aí, mano. Meu Deus. Ô, seu arrombado, você quer caguetar a parada, cara? Mas você riu na frente do cara, velho. Falei, 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 falei. Meu Deus, cara. Não segurei não, irmão. Ai, isso vai dar ruim ainda, velho. Você tem quantos aí, velho? Um só, irmão. Puta, cara. E um ticket, mano. E quebra, tá ligado? Porque ninguém tem por aí pra eu comprar, mano. Só tinha um naquela favela, velho. Isso a gente vende um por 10 mil, velho. Gente, dane. Depois a gente vende mais pros caras. Eita. Cara, a parada é o seguinte, mano. Eu pensei que eu tinha lá bastante. Só que eu vi de tanto hoje, mano, essa parada. Só tem um aí sobrando, mano. Daquele ticket lá. Você quer levar aí? Vamos ir? O quê? O ticket? É, pô. Leva assim, pô. Leva isso aí. Pega aí. Pega aí. É que eu tinha bastante, tá ligado? Só que vendeu muito, velho. Os caras devem estar correndo pra lá e pra cá igual um louco aí, tio. É que eu nunca fiz não, tá ligado? Mas depois você traz mais daqui. Demorou, demorou. Conta dois aí, pô. 10 mil. Aí falou mesmo? 10 mil, 10 mil. Caralho, é muito bom isso, tio. Caralho, só falar que os caras pagam, velho. Lógico que depois que sair esse vídeo não vai mais, né? Mas... Demorou, irmão. Já deixo paga aí. Demorou, demorou. Depois trago outros 9, né? Paga os montagos. Demorou, demorou. Conta água mais nova aí, velho. Valeu, irmão. Valeu. O cara pagou 100 mil. Ele pagou 100 mil, velho. Um ralizinho, vai ter aí? Demorou. Vou dar um jeito de arrumar um carro aí. Esse carro aqui meio que quebrou, mas tá de boa. Eu entrei dentro dele, parece que ele não gostou de mim, que quebrou todo, pô. Seu trouxa do caralho, vai, vai. O cara me passou 100 mil, velho. 100 mil, cara, ele deve tá rindo igual um trouxa por dentro, velho. Como ganhar 100 mil de um trouxa? 100 mil, cara, me deu, tio. Cara, eu tô gostando disso, hein, velho. 100 mil, irmão. Anda comigo que você ganha dinheiro, pô. Nossa, velho. Dá pra gente ficar nessa onda aqui e levar um milhão fácil isso aí, velho. Brincando. Que isso, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.